E se tudo isso for uma chance de lembrar que não queremos ficar sozinhos antes que seja tarde demais? O mundo pede isolamento, pede separação, pede mais online. São pedidos muito difíceis para nós que lutamos diariamente pelo sentir, por mais conexões humanas. Mas, por momento, a distância física é necessária. Ouvi alguém dizer que o caminho é ter um toque humano sem o toque humano. Foi fofo, mas doeu. Eu não quero um mundo sem o toque humano. Na hora de pensar em soluções, me senti presa em um caminho sem volta. E vi a gente acelerando ainda mais a digitalização do mundo. Vi um futuro de ainda mais câmeras, ainda mais chats, ainda mais telas. Fiquei fraca. Mas e se por ter que nos separar, a gente lembrasse o quanto queremos ficar juntos? E se por não poder se abraçar, a gente ficasse com ainda mais vontade de se amar? Lembrei da história do sapo na panela de água. Se a temperatura subir devagar, ele não percebe e fica até ferver, até morrer. Mas se colocar ele na água fervendo, ele se queima um pouco, mas consegue pular fora. Enquanto os nossos minutos virtuais aumentam gradativamente, tem sido difícil perceber a importância de estar presente, do toque, do mundo real. Essa desconexão não é de hoje. A água está esquentando já faz um tempo e a gente foi se acostumando. E se essa for uma chance de lembrar que não queremos ficar separados antes que seja tarde demais? Essa distopia antecipada pode ser o quente insuportável que nos faça pular. Vai depender de nós. Que nesses momentos separados, a gente acumule a saudade de tudo que podemos ser juntos. E quando isso passar, quando a gente voltar a se abraçar, que seja com mais força. Que seja com aquela sensação de que foi por um fio, de que quase esquecemos quão preciosa é a nossa humanidade. Então, se inscreva no canal.